Há um ano que, ao dia 10 de cada mês, os idosos da Fundação Betânia têm a Feira Social. Uma ação que muito agrada aos utentes do lar, que por aqui conseguem fazer bons negócios. E porque este mês o dia 10 foi domingo, a feira passou para dia 12. Mas não é por isso que deixa de ter tantos clientes. Bijutaria, roupa, calçado, brinquedos. Encontra-se tudo um pouco neste salão. A Localvisão TV foi às compras com o Sr. António. Vou-vos mostrar aquilo que eu já adquiri aqui na Feira da Fundação Betânia. Ora, uma bangala muito útil para quando precisar dela. Cadernos, uma coisa gira, que eu enxerrei que não faz falta, mas pronto, é uma coisa bonita, é um bíblum. Uma bolinha daquelas anti-stress. É isso mesmo. Uns lápis de cor, que também fazem falta. A bangala. Novamente a bangala, porque esta é que vai fazer falta. A recolha de artigos usados acompanha a gama dos produtos expostos para venda. Podem ser adquiridos não só pelos idosos da instituição, mas também pelo resto da comunidade. Os lucros obtidos são usados para a instituição. Todos os produtos têm um valor simbólico e todo o dinheiro que se consegue engariar, nós adquirimos equipamentos como andarilhos, cadeiras de rodas, todos aqueles equipamentos que são necessários e que fazem falta à instituição para o bem-estar dos idosos. E desta forma expomos para os idosos adquirirem por um preço simbólico ou para trocarem por um artigo que não usem e que chegam aqui e veem algo que lhe interessa, então trocam e de certa forma eles conseguem ter coisas novas todos os meses. A feira oferece não só roupa e acessórios, mas também comida feita por alguns dos idosos da fundação. A maior parte dos clientes são da casa, mas há quem venha de fora para comprar. É a primeira vez que cá venho. Eu acho que sim, que é bom. E porquê? Porque vejo coisas que são baratas e não... são muito baratas, visto de algum lado são muito baratas. Já comprei alguma coisa? Já sim. Comprei um porta-medes e comprei sabão. Eu acho que sim, que isto aqui é muito bom. Eu não estou cá, mas estou com a ideia de vir para cá. Gosta desta iniciativa? Gosto. Gosto muito. Era para ir ontem, ir à aldeia ontem, hoje, e não fui por dia da feira. Gosto de comprar alguma coisa e gosto de ver. Então e quem é que já comprou alguma coisa hoje? Ainda comprei duas velinhas. É tudo barato. Mais do que indo ao outro lado, não é? Mas isso é bom. É bom, é. Então, as pessoas que não podem ir, que estão aqui no lar, aproveitam a comprar aqui as coisas. Uma iniciativa muito aplaudida por todos os idosos da Fundação Betânia, que ao preço dos sonhos simbólicos, fazem as suas compras na feira, sem sair de casa. Pena, não. Pena, não. Obrigado.